Viemos caminhar hoje, eu e Kaique, ele anda na frente gente, ele gosta de andar rápido, eu já vou mais tranquila Sozinha né Fih? Quando vem, tá lá, vamos caminhar um pouquinho né, depois fazendo exercício, bora pra casa Fih? Quando vem, tá lá, vamos caminhar um pouquinho né, depois fazendo exercício, bora pra casa I wanna hear your voice over the phone, can I call you when I get back home, so we can talk about you and I, you and I, can you tell me what you wanna do, I'll do anything you ask me to, as long as I can spend the day with you, day with you, lipstick, left a mark on my cheek, so, like, love you Oh, you wanna do it again, wanna do it again sometime Oh, can I see you again, can I see you again sometime If you'll be standing by your door, I'll pick you up, baby I say, oh, you wanna do it again, wanna do it again sometime Ooh, I just can't stop thinking of you Ooh, I just can't stop thinking of you Ooh, I just can't stop thinking of you Iniciando mais um vídeo Vamos iniciar mais um vídeo, gente Hoje o dia aqui, olha, vai ser bastante produtivo, viu Já levei as crianças na escola Também já caminhei, né, fiz a minha caminhada junto com o Kaique E o Kaique até brincou, gente, lá, falei, brinca um pouquinho, né, lá no parquinho Agora eu estou aqui em casa, tenho umas roupas pra lavar Lavar, estender, retirar, que aqui funciona 24 horas, né, não para Tem pra estender, tem pra colocar do tanquinho agora pra centrifugar na outra máquina Deixei de negocinho de travesseiro Travesseiro caiu na máquina, a gente fez aquele fuzuê nas roupas Não sei se vocês percebeu aí, eu chacoalhando, caindo tudo as Dos negocinhos, mas só que esses negócios aqui Não é aqueles que já aderem à roupa, sabe Se você fazer assim, ele já sai pela minha glória, né Porque se ficar na roupa, até de algodão Falei, nossa, na roupa de algodão vai infectar Mas não, graças a Deus, não E aqui o chão ficou todo sujo De negocinho de travesseiro E aqui o chão, na hora que eu tirei a água, ficou daquele jeito Então vou dar uma limpadinha aqui Preciso também tirar a água da piscina Ontem, gente, eu acabei tirando a água da piscina sem lavar Porque um passarinho caiu dentro da piscina Aí morreu lá dentro da piscina Falei, nem vou usar essa água Fiquei com uma dó do passarinho, sabe Que caiu lá dentro e eu não tinha visto Na hora que eu fui ver, já era tarde Não deu nem tempo de salvar o bichinho Fiquei muito triste Mas é isso Então, aí eu acabei tirando a água da piscina Falei, eu nem vou usar essa água, não Aí o que falta mesmo é tirar o restinho que ficou, sabe Jogar uma aguinha na piscina só pra limpar, né Por causa da poeira E colocar ela pra cá Que eu não sei ainda quando que eu vou encher ela Tá, é isso, gente Deixa o seu like Que é muito importante E pra quem é novo aí Se inscreve aí no canal Vem aqui fazer parte da nossa família Bora lá pro mais um vídeo Tchau 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 Esse negócio é bem chatinho disso aí, viu Mas tirei quase tudo daqui Vou ver se com a água fica melhor Pra tirar Eles grudam aí Fica voando Testando, gente A minha borrachinha nova Pra lavar aqui Ela é boa Só que vou pegar a vassoura pra ajudar, né Porque só com a água não vai não E eu tenho que pegar o negócio lá na minha irmã Aquele vá Pedir limpar Porque aí é da chuva Já tá ficando verde o chão E nem parece que eu tinha pintado, gente Esse chão aqui Já tá na hora de passar a outra mão Mas aí eu vou esperar a chuva passar Vou limpar bem aqui Agora eu vou com a vassoura, viu Mas, ó Dá pra limpar, viu Dá pra escolher qual que vai sair Mas eu vou acabar a vassoura Senão eu vou ficar aqui até amanhã Mas eu vou acabar a vassoura Tô limpar, viu Tô limpando aqui, gente Mas eu tô olhando o tempo Sei não, viu Sei não Não tá aquele azul, sabe Acho que hoje vai chover Vai dar uma Uma subida novamente Eu vou... Eu vou te mandar Eu vou te mandar Se inscreva no canal. 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 Então, tem aqui e aqui embaixo também, ó. Tá doendo muito. Não sei o que eu vou fazer, gente. Sabe? Se aperta aqui, aí se você aperta, dói. Mas saiu um pouco, né? Que ela tá caindo, tá? Tá, porque ela vai ficar sozinha aqui dormindo. Aí eu vou lá pegar as crianças agora. E aí, tá, tá? E aí, tá, tá? E aí, 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 tá? Vamos colocar tudo junto. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Vamos lá pegar... Vamos lá pegar a uniforme do Samuel. Pegar o uniforme do Samuel e também eu vou passar ali pra comprar um caderno e um crepom que falta. Então, bora lá sair, né? Pronto, já pegamos o uniforme das crianças, gente, que eu encomendei a semana passada pra ficar pronto hoje. Já está aqui, ó. Um pro Lorenzo e um pro Samuel. Aí, agora, vamos lá na papelaria comprar o crepom, né? Um pouquinho a gente já chega aqui na papelaria pra comprar, né? O trio do barulho tá aqui na frente, ó. Caique! Dá mãozinha pros seus irmãos, tá? Mas já vamos atravessar, ó. Já estamos chegando, já. Já peguei as coisinhas das crianças. Essa daqui, ó. Que eu vou levar. E dois... Desse daqui. Dois cadernos. Que tem aqui, gente, na papelaria. Tem linha. Vou aproveitar e vou levar. Dá três reais a linha. Aí eu vou levar. Acho que tem essa rosinha, ó. Acho que é uma rosinha clara, ó. Tem rosinha clara e tem branco. Mas será que elas são boas? Tomara que sejam boas. O Lorenzo, gente, quando sai pra fora, pra rua, ele só quer ficar na rua. Aí eu tô falando que é o último lugar que nós passamos, ó. Já compramos aqui na papelaria. Aí ele tá falando, vamos passar em outro lugar. Vamos continuar passeando. Vamos lá comer um açaí. Vamos comprar pão. Vem, Samuca. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Ele não gosta... Espera o carro, Kaique. Eles só gostam de passear só. Olha o carro, olha o carro. Eles não gostam, gente, de ficar em casa. Porque fica em casa, fica trancado. Mas agora nós vamos pra casa. Aí chega o Kaique. O que você quer, Kaique? Tá com fome. Não tá com fome, não, viu, gente? Kaique, Kaique. É que eles querem sair pra comer. Olha. Olha. Kaique. Compramos, né, Lorenzo, tudo que nós precisávamos. Agora vamos pra casa. Vamos na onde, Lorenzo? Comprar pão. Na onde? Comprar pão, gente. Lá em casa tem pompuma. Tem bolacha. Ainda não precisa comprar. Senão pompuma vai estragar lá, né? Então deixa lá. Nessa tarde. Acabei de cortar melancia, gente. As crianças comendo. Estão comendo, né? E a melancia aqui agora. E eu parti esse humilde pedaço pra mim comer, né? Porque eu como assim. E esse daqui aí depois eu parto em três. Eles já pegaram um pedação, né? E agora eu vou comer o meu. Depois eu já pego e parto aqui pra eles. Porque eles amam melancia. E agora a tarde, o nosso café da tarde é isso, ó. Melancia. Olha o que eu falei. Comeu tudo, Lorenzo? Devorei. Devorou, né? Não deu nem tempo de eu sentar pra comer a minha. É. Vou partir aqui em três, porque eu sei que daqui a pouco vem os outros dois. Ó, o Lorenzo até deixou aqui. Então agora ficou do Samuel e do Kaique. E o meu. E o meu de pedaço. Então pega aqui, Samuca. Põe o seu aí que a mamãe vai jogar fora. Põe em cima aí, filho, da pano. Depois eu vou lavar esse pano. Hoje foi um dia bem assim produtivo. Consegui fazer várias coisas, né? Agora eu vou ter que fazer minhas outras coisas de trabalho. Vou trabalhar. Bastante coisa pra mim fazer ainda, gente. A janta eu não preciso fazer, né? Porque já tem do almoço. Ainda até tá lá no fogão. Nem vou colocar na geladeira, porque daqui a pouco eu só esquento e as crianças comem já, né? E já já é o banho, né? Que eles vão tomar. E é isso, gente. Beijão pra vocês. Então, gente, desse humilde pedaço de melancia, né? Eu vou ficando por aqui no vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra quem gostou, deixe o seu like, que é muito importante. Novo, não esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, gente. Um beijão. Deus abençoe aí cada vez mais o dia de vocês.